Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou orar com você e por você. E eu tenho da parte de Deus uma palavra revelada para a sua vida. Eu quero que você me escute com bastante atenção. Antes de eu falar, primeiro você precisa entender que Deus não erra nunca. Deus não falha nunca. Deus sabe o que fala, com quem fala. Deus fala no momento certo. Ele sabe quem ele usa para falar com seus filhos. E nesse dia, Deus vai me usar para falar com você. Você crê nisso? Você que já está aqui sempre, já é minha ovelha. E você que está aqui hoje pela primeira vez. E eu creio que isso é por um trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Antes de eu entrar aqui, minutos antes de eu entrar aqui, Deus me deu uma palavra para eu falar. E quando Deus me deu essa palavra, eu entendi para quem eu estaria falando hoje. Aleluia! Você que está aqui agora, primiciando a Deus ao vivo. E você que entra aqui em outro momento. Você que Deus enviar essa mensagem em algum momento do dia. Preste atenção e escute o que Deus mandou dizer para você. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Olha o que Deus mandou te dizer. Olha o que Deus te diz. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém poderá fechar. Eu sei que tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meu Deus! Eu estou todo arrepiado aqui. Não sei se dá para você ver. Só em lei isso aqui. Preste atenção que eu vou te falar. Deus manda te dizer que Ele te conhece. Ele sabe quem você é. A primeira coisa que você tem que entender. Você não pode aceitar ou deixar que o julgamento de outras pessoas que não gostam de você, que se incomodam com a luz de Deus na sua vida. Esses julgamentos venham te atingir. Porque Deus te conhece. E te conhecendo, Ele decidiu te abençoar. Ele sabe quem você é. Ele até diz. Eu sei que você tem pouca força. Existem momentos que você sente uma fraqueza, você sente um desânimo, você acha que não vai conseguir. Você até algumas vezes pensa em parar com algo que você estava querendo, mas aí de repente você sente vontade de novo de lutar, de buscar. Sabe o que é isso? É Deus naquele momento te renovando. No momento que você está pensando assim, vou parar, vou desistir. Deus fala, não, receba a minha força, se renove, se levante, eu quero você de pé. Você precisava estar aqui hoje. Esse canal no YouTube, o nosso canal, ele tem mais de 6 milhões de inscritos. E claro que nem todas as pessoas conseguem ouvir todas as orações. E eu acredito que isso é um trabalhar de Deus. Deus sabe, ele sabe por que você está ouvindo isso aqui. Eu vou ler de novo para você. Conheço as tuas obras. Quem te conhece é Deus. Não são os julgadores que te conhecem. Porque ele só conhece a sua face, sua roupa. Deus te conhece por dentro. Deus te conhece por dentro. Deus é aquele que sonda o teu coração. Ele é aquele que esquadrinha os teus pensamentos. E te conhecendo por dentro, Deus te escolheu. Quem são os perseguidores ou os julgadores para tentar se levantar contra você? Sendo que o próprio Deus te escolheu. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém poderá fechar. Sabe por que ele fala que ninguém poderá fechar? Porque Deus vê. Deus tudo vê. Deus tem observado pessoas que estão tentando e pessoas que vão tentar. Estão tentando o presente. Vão tentar, futuro. Porque Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então ele diz, estou colocando, abrindo uma porta diante de você, na sua frente. Abrirei acessos a qual ninguém poderá fechar. Deus está dizendo, vão tentar fechar as tuas portas, minha filha. Vão tentar te prejudicar, meu filho. Vão tentar fechar os acessos. Vão se reunir. Vão falar por você pelas costas. Vão tentar inventar coisas com seu nome. Provas falsas para te prejudicar. Mas não se preocupe. Porque quem abriu foi eu. E o que eu abro, ninguém é capaz de fechar. Quando eu abro, ninguém fecha. E quando eu fecho, ninguém abre. Aleluia. Você está entendendo? Eu quero também profetizar toda arma forjada, preparada, erguida contra a sua vida. Não prosperará, não prevalecerá, não ficará de pé. Você crê? Você toma posse? Escute o que eu vou te falar. Prepare um copo d'água que eu vou orar. Eu quero que você escreva. Eu quero que você escreva aqui agora no comentário. A porta, o seu primeiro nome e a frase. A porta que Deus está abrindo para mim, ninguém poderá fechar. Escreve aí nos primeiros, no seu comentário. A porta, o seu nome e a frase. A porta que Deus está abrindo para mim, ninguém poderá fechar. O Senhor até diz, sei que tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe o que quer dizer isso? Deus te visita nos momentos de fraqueza. Porque você é ser humano normal. Você não é de aço. Ele te visita nos momentos de fraqueza. E Ele te contempla, Ele te fortalece. Sei que tem pouca força. Sei que tem pouca força, mas guardaste a minha palavra. Ou seja, Deus vê que você está buscando a Ele. E não negaste o meu nome. Sabe o que é isso? Deus, Ele sabe que você é uma pessoa que não tem vergonha dEle. Você não tem vergonha de falar para ninguém que você busca Ele. Você não tem vergonha de falar para ninguém que Deus é a tua base. Que Deus é o teu alicerce. Aleluias. Que Deus é a tua coluna. Ele diz aqui, você tem pouca força, mas você tem fé em mim e não negaste o meu nome. Você fala de mim para as pessoas. Você não me busca em oculto. Você não tem vergonha de dizer para as pessoas que você acredita em mim e que eu sou o teu pai. Ele está afirmando isso aqui. Deus te conhece. Continue assim. Ainda que venham tentar te abater, te atribular, ainda que venham se reunir contra você, vai ser tudo em vão. Porque mais forte é quem está na tua vida. Mais forte é quem te chamou. Mais forte é quem te escolheu. Mais forte é quem apontou para você. Te chamou pelo teu nome e disse, eu te escolho agora. E isso, Deus não te escolheu agora não, viu? Isso foi no ventre da tua mãe. Quando Deus escolhe alguém, ele escolhe no ventre da mãe. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Eu vou orar por você agora. Eu quero falar com você, que está aqui. Mudar aqui o fundo. Eu quero falar com você, que está aqui pela primeira vez. Não é à toa. Você sabe disso? Que não é à toa. Que Deus não erra nas suas escolhas. Você só está aqui porque Deus te escolheu. Ele quer que você se aproxime mais dele. Não é religião. Se aproxima mais dele em oração. Você está na maior corrente de oração do mundo. E eu quero que você se inscreva nesse canal. Não paga nada, é gratuito. Não paga nada, é gratuito. Você só precisa se inscrever para que nas próximas orações, o YouTube mande diretamente para você a oração no seu celular. Amém? Aqui embaixo tem a palavra INSCREVER-SE. Clique, se inscreva. Se inscreva, clique em INSCREVER-SE. Depois clique no sininho e depois clique na palavra TODAS. Dessa forma, todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube vai te avisar. Amém? Agora eu quero orar com você e por você. Eu não sei se você sabe. Sábado foi o dia que o Senhor Jesus fez mais milagres. Foi o dia de sábado. E eu acredito que hoje Deus tem uma bênção, uma vitória reservada para você, minha ovelha querida. Você que já é minha ovelha e você que está entrando aqui hoje, já estou te adotando nas minhas orações. Amém? E olha, muito importante, não se deixe abater pelos julgamentos. Pessoas te conhecem por fora. O ser humano julga a aparência. Julga o que ele acha que sabe. Porque ninguém sabe nada de você. Quem te conhece é Deus. Não se abata, não se deixe abater nunca. Pelo julgamento de algumas pessoas. Porque existem pessoas que a vida delas é parar de viver. Para tentar bloquear a felicidade dos outros com seus julgamentos. Deus é contigo e isso basta. Deus te conhece e isso basta. Amém? Prepare o copo d'água que eu vou orar por você. Lembre-se. Dezoito horas, vamos voltar. Dezoito horas eu quero que você prepare um pão e uma água. O pão representa o Senhor Jesus e a água representa o Espírito Santo. Vamos orar agora, ovelha querida. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nesse momento de oração, eu entro na Tua santa e poderosa presença. Agora aqui, Pai, com milhares de filhos e filhas do Senhor ao vivo, que estão te buscando nesse momento. Premiciando ao Senhor. O sol nem apareceu, nem nasceu ainda. E eles, Pai, já estão aqui te buscando. E outras pessoas, filhos e filhas do Senhor, que orarão comigo em outro momento. Pai, eu quero te pedir, fortalece a Tua filha. Fortalece, Senhor, o Teu filho. Pai, entra com providência. Entra, Senhor, com providência, meu Deus, com a vida de cada um dos que estão aqui agora. Ouvindo a Tua palavra e se apegando em oração. Eu quero declarar, meu Deus, que portas serão abertas. E ainda que alguns se levantem e tentem fechá-las, eles não irão conseguir. Porque maior é quem está com a Tua filha. Maior é quem está com o Teu filho. Eu quero declarar toda sorte de bênção. Toda sorte de vitória. Toda sorte de milagre sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Levante o copo d'água, feche os seus olhos e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus. Santo e ficado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida, beba dessa água agora, com calma. Beba dessa água agora. Enquanto você bebe dessa água, dois recados. As ovelhas de Salvador. Esse mês, eu estarei fazendo uma reunião com as ovelhas de Salvador. A visita do profeta será em Salvador. Em breve, ainda hoje, na oração da noite, eu vou dar mais detalhes. Amém? As ovelhas de São Paulo. Nesse domingo, o Bispo Cleber vai estar com vocês. Eu quero minhas ovelhas buscando a Deus lá. Você que no último domingo levou para casa aquela bênção que eu te dei para você colocar, abençoar a sua porta. Agora você leva para a igreja e coloca no altar. E todas as minhas ovelhas, onde tem igreja, feira de Santana, Aracaju, Salvador também, que Deus abençoe a todos. E minhas ovelhas, que são aqui do YouTube, que Deus te abençoe. Seu dia hoje será uma bênção. Não esqueça de tudo que você ouviu aqui. Deus é contigo e Ele basta na tua vida. Agora, eu quero que você compartilhe. Você vai clicar aqui embaixo em compartilhar. E você vai compartilhar com 33 pessoas. Até você que está aqui pela primeira vez. Agora eu quero que você comece compartilhando. Porque você nunca compartilhou uma oração minha. Tá bom? 33 é o número de Jeová Geré. Quando você fizer isso. Que todas as bênçãos de Jeová Geré venham sobre a sua vida. Ovelha querida. Seu Bispo te ama, viu? Estamos juntos em oração, em união. Até a volta do nosso Senhor Jesus. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Geré te abençoe. Um beijo no seu coração. Compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.